As negociações com o Mano Menezes seguem. Dois encontros aconteceram na manhã dessa terça-feira e um deles afastou um pouco as duas partes. O pedido de Mano não converge com a oferta do Internacional. Aqui a gente vai detalhar o que o Internacional fez de proposta para o treinador e o que não agradou tanto a Mano Menezes. E vamos também deixar a porta aberta. Existem outras soluções. E é bom o telefone do Lisca ficar ligado nas próximas horas, tá? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Novela Mano Menezes. Novela Mano Menezes com um capítulo importante nessa terça-feira e um capítulo de separação entre as partes. Não definitiva, é verdade, mas uma separação consistente dentro do processo de negociação que estava acontecendo. Dois encontros foram realizados nessa manhã, entre dirigentes do Internacional e Mano Menezes aqui em Porto Alegre. O primeiro encontro solicitado por Mano Menezes com Paulo Altoori para debater a questão técnica e estrutural do projeto. Qual o nível de competitividade da equipe? O que que Mano Menezes teria à sua disposição em termos de jogadores, em termos de estrutura, em termos também de possibilidade de reforços na metade da temporada? O que que tem à disposição dele em relação à capacidade humana, à matéria humana? Isso tudo foi debatido com Paulo Altoori. E agradou a Mano Menezes, que tinha algumas preocupações em relação a isso. O Internacional, também nessa conversa, analisou o Mano Menezes e, em um primeiro momento, se agradou e deu continuidade às negociações. Depois da conversa com Paulo Altoori, que foi no início da manhã, a direção do Inter iniciou o processo de negociação financeira. E, como vocês imaginam, esse processo de negociação financeira tira Paulo Altoori do processo. Quem entra é o William Thomas, diretor executivo de futebol, contratado para elaborar os contratos dentro da política de futebol estabelecida pelo Inter, com a ajuda técnica do Paulo Altoori. E aí que começou a haver diferença. Aí que começaram as divergências entre as duas partes que, nesse momento, fizeram com que a negociação, de alguma maneira, ela esfriasse. Eu vou detalhar aqui o que a gente recebeu de proposta do Inter para Mano Menezes, tá? Primeiro, um salário relativamente baixo. Na casa do que o Medina ganhava, 600 mil reais por mês para toda a comissão técnica, isto é menos do que o Mano pretende ganhar. Ontem, por exemplo, veio a informação de que 600 mil se desejava só o Mano ganhar. Só o Mano Menezes. Sérgio Boas trouxe essa informação ontem na Rádio Bandeirantes. Então, o salário oferecido foi esse. 600 mil para a comissão técnica inteira, sem preparador de goleiros, porque o Inter não abre mão do Daniel Pavan. Com preparador físico, que o Inter não tem, auxiliar técnico e analista de desempenho. 600 mil. Além disto, contrato até dezembro de 2022. Até dezembro desse ano, sete meses de contrato. Com uma cláusula que renova automaticamente o vínculo a partir de uma classificação para libertadores da América. Essa foi a proposta em termos de tempo contratual oferecida para o Mano. E outro ponto. Uma multa recisória de três meses de salário. Esse contexto não agradou o Mano Menezes. Porque, como eu falei ontem, uma das dúvidas, uma das inseguranças do Mano Menezes é o fato do Inter ter tido cinco técnicos em 16 meses de gestão. Ter trocado de técnico quatro vezes. O Mano está inseguro quanto a isso. E a insegurança do Internacional está exatamente no tempo de trabalho que o Mano tem tido nos últimos times. No Palmeiras, no Bahia e no Alnácer. Então, a proposta do Inter foi essa. E o Mano não gostou. Alguns relatos que eu recebi, tá? Um, por exemplo, vem de dentro do Internacional. Que o Inter não está disposto a pagar aquilo que o Mano quer. O Mano executou uma contraproposta. De ganhar mais. De contrato até dezembro de 2023. De uma multa recisória maior. E o Inter afirma que não irá pagar. O que há nesse momento é um impasse. Um impasse na negociação. Um impasse contratual. E alguma das partes vai ter que ceder caso queira que o Mano seja, de fato, o treinador. É claro que o relógio, ele conta a favor do Mano. Porque o Inter quer anunciar o novo técnico o mais rápido possível. Quem sabe para colocá-lo para trabalhar amanhã. E o Mano Menezes, se sentar em cima da negociação, pode ganhar tempo para que o Inter aumente a proposta. Ou alguma coisa do tipo. Não me parece, no que eu tenho ouvido de relatos do Beira Rio, que há uma convicção em cima do trabalho do Mano a ponto do Inter pagar aquilo que o Mano quer. E do Mano Menezes, ele está jogando. Eu não duvido do Mano Menezes aceitar a proposta que foi feita nesses moldes. Mas o Inter vai precisar ceder em alguma questão. Seja no tempo de salário, no tempo de contrato, seja no salário ou seja na multa recisória. Em algum desses pontos, o Inter vai precisar ceder. O que vai acontecer a partir de agora? O dia de hoje vai ser de reuniões. Vai ser de conversas entre as partes. E o Inter vai sentar com o Mano Menezes para tentar chegar a um denominador comum. Se não chegar, querido, o telefone liga, código de área 51, e Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi seria o ficha 1. E o Lisca, sim, provavelmente aceitaria um contrato de sete meses até o final do ano para treinar o Internacional. E aí o Inter poderia anunciar Lisca. Esfriou o nome de Mano em função deste impasse. Para que seja Mano Menezes o técnico do Inter, alguma parte tem que ceder. E se não houver acordo, o Inter vai buscar outras soluções nesse molde. contrato até o fim do ano com multa de três salários, de três meses de salário. A gente segue em cima. Atualização todos os dias, a todo momento que acontece alguma novidade, toda novidade a gente traz aqui no Adupla. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho